O Tarone perdeu a visão, ele tinha dois anos e seis meses, né? Ele fez uma cirurgia e perdeu a visão. Foi muito difícil, né? Porque quando ele começou a estudar, teve que fazer duas vezes o Jardim 3, porque o município não tinha preparação para receber uma criança deficiente visual. Mesmo ele com tanto de problema de saúde, sempre feliz. Minha é muito alegre, muito... Todo mundo encantava com ele. Gosto de cantar, amo estudar. Antigamente, tinha que pedir o professor para poder ler para mim. Não era fácil, mas quando o óculos chegou para mim, foi muito bom, foi muito gratificante. Depois que ele passou por ser pericô, ele foi muito bem acolhido. O Tarone hoje, ele é outro. Ele está tendo muita autonomia. Chega e mostra a tarefa, foi empolgado, lê, mostra para mim, ó, isso aqui é isso, isso aí ele explica todinho. Ele é um óculos muito, muito bom mesmo. Eu clico aqui, aí ele vai, fotografa... Eu posso ler provas, livros, e no quadro ele lê o que o professor está explicando. Hoje, eu tenho a ferramenta que lê tudo para mim. Hoje, ele tem a autonomia dele. Ele se vira sozinho. Ele se sente importante por causa disso. Hoje, ele tem esperança, né? Porque o sonho do Tarone é chegar até a faculdade. Sinto muito privilegiado mesmo, por ter esse óculos em minhas mãos. Me deu autonomia e independência, dizer sim, que muito obrigado mesmo. Eu pretendo terminar os estudos, né? Fazer faculdade. Eu deveria sonhar alto. Com fé em Deus, hein? Partir faculdade. Partir faculdade. Mãe mãe.